Driblou primeiramente o zagueiro com a perna esquerda, soltou o pé, agora sim, 4x1, acho que tá tudo definido, não tem muito mais o que acontecer aí, o Atlético obviamente pode ainda fazer mais gols. O Soares, Ricardo Matias tá podendo a marcação, o toque do Matheus, vai ter a sobra pro Dudu, chega aqui o Dudu, procura, Felipe Chico. Para a memória o árbitro precisou ser substituído e não tinha o quarto árbitro. Óbvio né, o Ricardo Matias, o atacante do Internacional, vem o Dudu, faz o toque por aqui o Dudu, o disparou na esquerda, a bola dele é com o Léo Derick, chega por aqui o Léo, tentava o toque ali, o Léo, na devolução ali, o goleiro do furacão. Tem o toque por ali, a bola vai sobrando na direção do Alassi, domina por aqui o Alassi, já passou o João Cruz, a bola pro João, escapou um pouco ali do João Cruz. Aí ficou melhor pra marcação da equipe do Inter, o João Cruz. Aí o Dudu com o Léo Derick. Chega no Luka. Por baixo o toque do Luka, marcação da equipe do Inter, retente, Lucas Diop. Toca a bola a equipe do Inter, briga por ali o Alassi, vai na dividida, a arbitragem não indicou a falta. Do segundo tempo, você vai acompanhando aqui na rede furacão, nessa quarta-feira, ensolarada na capital, o Brasil, o Brasileirão Sub-20. Por enquanto, três pro Atlético, um pro Inter, porque vem aqui o Inter. Então, mais uma mudança na equipe do Internacional, entrada do Iago. Iago no al, camisa 15. Do Inter. Leonardo Derick ali na esquerda. Vem ali o Léo Derick, tenta o passe, fica na marca direita, vai ter a sobra ainda aqui com o João Cruz. Vamos lá, João Cruz. Pedalou, tá na grande área, pra fazer o toque, passa na cara do gol, afasta as oportunidades, não faz o gol. Do nada, o Inter consegue aí, quem sabe, assustar. Então, assim, tem que matar esse jogo logo, Raul. Esperar chegar a zaga da equipe do Inter. A cobrança ali do Pedro Cauã. No alto lá foi o Léo Ataíde. A bola ainda sobra na direita, a bola dele chega por ali com o Luka. Traz o jogo pro meio, Luka. Toca a bola pro Alas, escapa ali do Alas. E vai o Luiz Otávio. Na direita aqui o Ítalo. Vem pra marcação.